E foi pra Rússia agora, aí ele conheceu a comuninha lá. Lá vai eu, e olha lá. Ele conheceu a comuninha. Estou apaixonado. Ele conheceu a comuninha. Mas eu não sei porque eu exponho assim. E aí, o que acontece? A comuninha, mas põe a comuninha aí. Depois nós vamos dar o face da comuninha. Falei com ela hoje. E a Valeria? Valeria, Valeria, te amo. Moscou. Olha o que ele arrumou. Olha o que ele arrumou na Copa, amigo. Arrumou em Moscou. Olha, que Copa. Você que trouxe a taça, hein, amigo? É russa. Emílio, esse trouxe a taça. Esse do mercado entre Rússia e Brasil, ele importou. Aí ele foi lá e ele falou. Emílio, mora num apartamento muito simples. Me deu valor. É de muita simplicidade onde ela mora. O europeu, ele é assim, ele é mais simples. Ele não tem esses... Eu achei o máximo. Eu não falei o simples no pejorativo. Eu acho que a gente vive um padrão. Você usou a palavra muquifo. Não, imagina. Falou. Falou. Mora num muquifo. Você falou assim, eu tava na mesa. Espelou. Você está louco. Se minha família visse isso... Por que ela não fala português? Você falou. Não sei como vou trazê-la para a casa de meus pais. É, meus pais não concordaram. Os caras estão loucos. E aí ele falou assim. Não. Milionário. Isso morando na Copa, que é? E aí ele teve esse choque. Por quê? Porque é uma menina inteligente. Com a dimensão. É uma menina... Mais uma menina. Eu sigo... A gente segue um padrão estético. Simples. A gente precisa ter um puta carro, ter um apartamento de grande... Nós, né? A sociedade nos impõe. Você está com um carro, o cara fala, olha o carro que você tem, a roupa que você usa. E na Rússia, obviamente, por ter tido uma cortina de ferro, um país fechado, eles não têm esse valor. Não tem. O valor deles é totalmente diferente. Você precisa comer bem e você precisa viver. Viver. É isso. Saúde, segurança. E me trouxe esse grande valor. É simples assim. Eu não quero ter uma casa com mais cinco babás, oito iPhones. Quer sim. Não quero. Hoje eu não quero. Eu estou vendendo o meu carro. Eu era um cara que eu estava atrás de uma varanda gourmet. Eu ia lá na Fast Shop, a geladeira com duas portas. Que babaquice a minha, não? Hoje eu percebo. Sempre desfalei. Que babaquice a minha. Coitada. Sério, queria uma Land Rover. Não. Hoje eu estou... Falou, não tenho nem coragem de levar a menina na estraica. E agora se filiou o PC do B. Exatamente. Lula livre. Passou, passou a conhecer uma mocinha maravilhosa. Está aí, ó. Eu ando, então eu vou colocar minha caminheta na vermelha. Pois é, o sexo é modificador. Se ele é, é transformador. Transformador. Eu agradeço ter tirado a foto ali, senão eu não ia conseguir fazer o programa. Ah, 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 ah.